Um garoto órfão que foi criado por golfinhos, precisa unir forças com as criaturas marinhas pra derrotar um grande inimigo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, hoje nós recapitularemos a história do filme Dolphin Boy de 2022, então preparem-se e é hora do Recap! Um pequeno golfinho está se aventurando no oceano, quando é surpreendido pela chegada de um polvo assustador, que começa a persegui-lo. A criatura tenta cercar o filhote, mas Snowball está ficando sem ar e precisa nadar até a superfície pra respirar. Ao tentar escapar, ele é capturado por Octopus, mas o demente decide fugir quando vê a mãe do filhote se aproximando. Na tentativa de se livrar de Naná, o polvo destrói uma corrente, fazendo com que inúmeros canos de metal caiam em cima da dupla. Após nadar por dentro de um dos tubos, Naná consegue salvar seu filhote, mas acaba ficando presa, pois a abertura é muito pequena pra ele passar. Como está ficando sem ar, Snowball tenta nadar até a superfície, mas novamente é impedido por Octopus, que insiste em capturar o filhote. Porém, no final das contas, é ele quem é capturado por destroços que caem do céu. Minutos depois, Naná consegue se libertar e vai ao encontro de seu filho, que revela ter encontrado uma criatura misteriosa no oceano. Naná percebe que o bebê precisa de ar e o leva pra respirar. Em seguida, Snowball apresenta o menino para os seus amigos e todos tentam descobrir que espécie de animal ele é. Como não possui escamas, a criatura não pode ser considerada um peixe e nem mesmo um crustáceo, já que não apresenta carapaça. De tempos em tempos, Snowball precisa levar o bebê até a superfície e decide pedir a ajuda da tartaruga anciã pra descobrir se ele é perigoso. No entanto, não demora muito até que Dolphin Boy conquiste o coração da tartaruga marinha, e ela afirma que o menino é bem-vindo pra viver naquele recife. Nas primeiras semanas, Naná se sente perdida, pois não sabe como cuidar daquele novo filhote. Sendo assim, Snowball toma pra si a responsabilidade de ensinar ao seu irmão caçula tudo o que ele precisa saber pra viver no oceano. A dupla vive se metendo em encrenca durante suas aventuras, e Naná está sempre presente pra proteger seus filhotes. Com o passar dos anos, Snowball e Dolphin Boy se tornam cada vez mais inseparáveis, e a mãe Golfinho se sente orgulhosa ao perceber que seu caçula está se tornando cada vez mais independente. Agora que está mais velho, o menino começa a se perguntar o motivo de ser tão diferente de sua família, e Snowball decide contar a verdade pra ele. Quando descobre que não é um golfinho, Dolphin Boy não se surpreende, e seu irmão diz que o encontrou dentro de uma concha gigante. A dupla então decide ir até o local, mas precisa tomar cuidado pra não ser descoberta, pois aquela é uma área proibida do oceano. Quando encontra a nave, o jovem decide abri-la, e entra com o objetivo de descobrir o que há lá dentro. Nesse instante, uma criatura aproveita pra fugir daquele lugar. O local é escuro e repleto de plânctons fluorescentes. Após experimentar o alimento, Snowball afirma que aquelas coisas verdes são deliciosas. A dupla já está de saída quando Dolphin Boy avista um colar com uma foto e decide levá-lo, pois é a primeira vez que o menino vê uma criatura semelhante a ele. Na manhã seguinte, Naná chega em seu ninho e avista os dois irmãos. Então, ela se aproxima lentamente, e após ouvir uma conversa entre eles, descobre que seus filhos foram se aventurar na área restrita. O golfinho fica chateado com o Snowball por ter revelado a verdade pra Dolphin Boy, e o menino afirma estar decepcionado com sua mãe, já que ela escondeu isso por tanto tempo. O jovem acreditava ser um animal defeituoso, já que era o único de sua espécie. Mas agora que descobriu a verdade, ele quer saber de onde veio. Sendo assim, Dolphin Boy decide retornar ao local onde foi encontrado, e seu irmão o acompanha. Eles estavam prestes a entrar nos destroços do avião mais uma vez. Porém, Naná aparece e se oferece pra ir investigar no lugar de seus filhos. De repente, tentáculos gigantescos surgem das profundezas e atacam o golfinho. Ao ver sua mãe em perigo, Dolphin Boy tenta abrir a nave e encontrar uma saída pra ela. Porém, o menino perde o fôlego e acaba desmaiando. Naná então ordena que Snowball leve seu irmão até a superfície e não deixe que nada de ruim aconteça com ele. Depois de ajudar o menino a se recuperar, o filhote vai até o ancião e pede sua ajuda pra salvar sua mãe. No entanto, os demais moradores do Recife se aproximam e começam a acusar o jovem, chamando-o de irresponsável por quebrar as regras. Nesse instante, Octopus se aproxima e quando descobre que foi ele quem aprisionou Naná, Snowball o ataca. Mas é arremessado contra as rochas. Enquanto o Dolphin Boy ajuda seu irmão a se recuperar, o polvo libera sua tinta tóxica por todo o Recife. E revela que o Vale Negro, que fica na zona restrita, foi seu único abrigo por vários anos. Octopus conta que quando a aeronave caiu no mar, ele ficou preso dentro dela. E pra não morrer de fome, o polvo teve que se alimentar dos plânctons que vivem em abundância naquele lugar. Graças a isso, ele cresceu de maneira desenfreada e ficou mais forte do que qualquer outra criatura de sua espécie. O monstrengo estava preso na nave, até que Dolphin Boy apareceu e abriu uma passagem. Dessa forma, ele conseguiu escapar. Decidido a consertar o erro que cometeu, o menino pega um graveto pra atacar seu inimigo e se esconde a fim de pegá-lo de surpresa. Enquanto isso, Snowball usa seu próprio corpo pra distraí-lo e planeja se vingar do polvo por ter aprisionado sua mãe na nave. Mas acaba sendo capturado por ele. Nessa hora, Dolphin Boy se aproxima e morde o inimigo. Em seguida, tenta atacá-lo, mas também acaba sendo capturado. Ao olhar para o menino, Octopus logo percebe que ele não pertence àquele lugar. E quando vê uma rede de pesca se aproximando, ordena que seus novos lacaios façam com que o garoto seja levado. Horas depois, o pescador leva o jovem pra praia e o entrega aos cuidados do Capitão Morverid, que ao olhar para o colar que está em seu pescoço, logo reconhece a mulher da foto. Quando Dolphin Boy acorda, ele se assusta ao ver um outro humano por perto e engatinha pra tentar escapar sem acordá-lo. No entanto, sua missão secreta vai por água abaixo quando o jovem encontra o almoço que o Capitão preparou pra ele. Quando Morverid acorda, tenta impedir que Dolphin Boy fuja, mas ele consegue chegar à praia e se arrasta pela areia até encontrar um cemitério de golfinhos. As gaivotas voam ao redor dos corpos sem vida dos animais e o menino se desespera ao ver seu irmão encalhado na areia. Por sorte, Snowball ainda está vivo e conta que foi capturado pela rede por vontade própria, pois não queria perder o seu irmão caçula. Após se abraçarem, os jovens começam a pensar num plano pra levar o golfinho de volta para o oceano. Eles choram pela morte de Naná e, finalmente, cai a ficha de que perderam sua mãe naquele dia. Comovido com a situação, Morverid decide ajudá-los. O homem fica impressionado ao ver Dolphin Boy se comunicando com um golfinho e puxa o animal pela cauda até que ele consiga retornar ao oceano. Quando eles estão dentro d'água, o Capitão afirma conhecer a mãe do menino e afirma que pode levá-los até ela. Com o coração partido, o garoto se despede de Snowball e diz que precisa conhecer sua mãe. Porém, antes de partir, Dolphin Boy promete que voltará muito em breve. Na manhã seguinte, quando acorda, o menino tenta caminhar por seu quarto, mas acaba caindo e precisa rastejar até a saída. Porém, logo percebe que está trancado naquele lugar. Do lado de fora, está a esposa do Capitão Morverid e sua filha. Ao ouvir a garotinha chamá-la de mãe, Dolphin Boy começa a imaginar que aquela mulher também possa ser sua mãe e, após se libertar, começa a persegui-la. Enquanto corre pelo mercado, o jovem escuta um pedido de ajuda vindo de uma das barracas e decide ajudar um pequeno peixe em seu destino cruel. O cozinheiro pega o jovem em flagrante e inúmeros comerciantes se unem para persegui-lo, na esperança de conseguir recuperar a mercadoria roubada. Quando se aproxima do mar, o garoto é cercado e, então, arremessa o aquário no oceano. Nessa hora, o pobre peixe fica radiante de felicidade, acreditando que conseguiu sua tão sonhada liberdade. Mas a verdade é que ele ainda está preso em seu aquário. Nesse mesmo dia, o Capitão vai até o bar de Majed e conta que encontrou um garoto capaz de se comunicar com golfinhos. Para descobrir se Morverid está dizendo a verdade, o homem informa que inscreverá o menino numa competição de mergulho. Pois se ele é capaz de se comunicar com animais marinhos, poderá ganhar a disputa facilmente. Nesse instante, a esposa do Capitão entra no bar e, logo depois, alguns moradores insatisfeitos aparecem, dizendo que Dolphin Boy acaba de saquear o supermercado. O casal, então, decide levar o jovem para sua casa e, após banhá-lo, ensinam o que ele precisa saber para viver na sociedade humana. Poucos dias depois, Morverid leva o menino para dar uma volta em seu barco e Dolphin Boy pode reencontrar seu irmão. Durante o mergulho, a dupla vista o velho pescador procurando por algo perdido no fundo do mar, mas não entende o que ele planeja encontrar. Certo dia, durante o pôr do sol, o Capitão pede a ajuda do menino para vencer a competição. Dessa forma, ele poderá comprar um novo navio e levar Dolphin Boy para a ilha onde sua mãe está. Ao ouvir isso, o garoto vai pedir a ajuda de seu irmão para treiná-lo, a fim de conseguir vencer a competição. Quando chega o grande dia, enquanto navega pelo oceano, a dupla é provocada pelos homens de Majed, que caçou um de seu pequeno barco. No entanto, eles não se deixam intimidar e observam atentamente os adversários de Dolphin Boy em ação. Os mergulhadores já estão em suas posições e o garoto é o último a pular na água. Ao chegar no fundo do oceano, o menino pega uma carona com seu irmão e acaba perdendo seu colar no caminho. Nessa hora, o velho pescador, que também está mergulhando naquele local, decide pegar o objeto. Não demora muito até que o primeiro mergulhador de Majed retorne com os inúmeros tesouros que encontrou. Mas Marverid não se preocupa, pois está confiante no desempenho do menino. Minutos depois, a competição chega ao fim e o garoto sobe no barco com os itens que coletou. Ao ver o pequeno número de conchas, o capitão fica decepcionado e aceita sua derrota. Em contrapartida, Majed está animado por ter conquistado sua vitória e retorna para a costa. No entanto, não demora muito até que Marverid perceba que todas as ostras estão recheadas de pérolas e fica muito animado ao perceber que acaba de se tornar um homem rico. De repente, o barco onde eles estão é atacado e o capitão leva um golpe na cabeça. A dupla então é arrastada para o meio do oceano e quando acorda, Marverid descobre que foi capturado por um bando de piratas que planeja roubar suas pérolas. Por sorte, o homem as engoliu antes de desmaiar, o que impossibilita que o tesouro seja roubado. Sendo assim, as mulheres ordenam que o capitão coma algumas frutas para que as pérolas saiam de dentro dele. Caso contrário, precisarão rasgar seu estômago para tirá-las. A primeira alternativa parece ser a escolha mais sensata, então Marverid devora dezenas de frutas. Em seguida, as mulheres começam a festejar e o capitão decide se juntar a elas na comemoração. Enquanto isso, Dolphin Boy avista no barco um tubarão que foi capturado e decide ajudá-lo a retornar para o mar. Animado com a música, Marverid começa a cantar e as mulheres decidem amarrá-lo novamente, pois ele não deveria conhecer aquela letra. Elas então decidem levar o homem até a sua líder e após uma longa viagem, chegam a uma ilha misteriosa. O que as navegadoras não imaginavam é que o velho pescador conseguiu segui-las e está bem atrás delas. Enquanto caminha por aquele lugar com os olhos vendados, Marverid pergunta se foi levado para a Ilha Vermelha e afirma que já esteve ali antes. Após entrarem numa caverna, eles chegam ao esconderijo da vovó Zar, que reconhece o capitão Marverid imediatamente. A velhota relembra que o homem foi embora há 10 anos e pergunta o que ele esteve fazendo durante todo esse tempo. Zar afirma que foi extremamente difícil cuidar de Narid sozinha e conta que ela chorou por todos esses anos. Segundo a idosa, suas lágrimas são muito poderosas, a ponto de serem consideradas um remédio milagroso. Narid está desacordada flutuando em um pequeno lago quando é encontrada por seu filho e o menino se emociona ao ver sua mãe pela primeira vez. Naquela noite, diante de uma fogueira, vovó Zar conta para o jovem que sua mãe foi levada para a ilha depois que Marverid a resgatou do mar. A mulher estava delirando e ficava falando o tempo todo sobre o seu filho, o qual confiou a um golfinho. No momento em que o avião onde Dolphin Boy e sua mãe estavam caiu, Marverid precisou pular no mar, pois seu navio foi destruído. Depois disso, o capitão ficou sem embarcação e por conta disso não conseguiu voltar à ilha. Vovó Zar então decide dizer a verdade e afirma ser improvável que Narid melhore em algum momento. Porém, em seu corpo reside o antídoto que neutraliza qualquer veneno. Nesse instante, o velho pescador revela sua presença e afirma que não deseja confrontá-las. Ele conta que há muitos anos está atrás desse antídoto, por isso vive fazendo mergulhos nos arredores de onde o acidente de avião aconteceu. Após observar o garoto, o homem chegou à conclusão de que somente ele e seu irmão golfinho são capazes de chegar ao local onde esse antídoto está escondido. Ao ouvir isso, Dolphin Boy logo se oferece para ajudar, mas vovó Zar não quer colocar em risco a vida do garoto. No entanto, o jovem está disposto a se arriscar para salvar sua mãe e enquanto todos dormem, ele convida o pescador para dar início à missão. Quando chegam ao local do acidente, Snowball leva seu irmão até a nave para que eles possam procurar a cura. A dupla então entra numa caverna luminosa e é surpreendida por um caranguejo e sua legião de servos, que começa a encurralá-los. Dolphin Boy pergunta o motivo do demente se considerar o chefe daquele grupo e ele justifica, dizendo que é o único a ter uma casca modificada. No entanto, sua farsa é desmascarada quando o menino rouba sua concha e a arremessa para longe, dizendo que quem conseguir pegá-la será o próximo líder. Dessa forma, a dupla consegue abrir espaço para seguir sua viagem e, inesperadamente, encontram a tartaruga anciã em uma situação deplorável. O animal explica que a tinta liberada pelo polvo transformou todos os seus amigos em lacaios zumbis. Para evitar que isso aconteça com eles também, os dois irmãos não devem respirar aquela fumaça. Sorrateiramente, a dupla passa ao lado de Octopus sem ser notada e consegue chegar na aeronave. Minutos depois, Dolphin Boy retorna à superfície com um frasco em mãos e entrega o remédio para o pescador. Nesse instante, ele descobre que foi enganado por todo esse tempo, pois aquele homem, na verdade, é um impostor. Com a ajuda de seu irmão, o menino pula no barco e ataca seu inimigo, mas o demente consegue se livrar dele e, antes de fugir, decide contar a verdade sobre seus pais. Ele diz que, por vários anos, os pais do garoto testaram aquela substância em peixes de laboratório. O impostor também trabalhou na criação daquele remédio e, junto com o casal, começou a ganhar dinheiro com a comercialização dele. No entanto, quando modificado, o composto era capaz de fazer com que os peixes se tornassem agressivos e o pai de Dolphin Boy foi vítima disso. Então, a fim de evitar que mais pessoas acabassem mortas, a mãe do menino decidiu fugir com a fórmula. Para garantir que a substância não desapareceria para sempre, o homem decidiu intervir e causou a queda do avião. Ao descobrir a verdade, o jovem entra em desespero e nem percebe o momento em que o inimigo derrama o composto na água. Seu objetivo é controlar o polvo gigante e fazê-lo seu lacaio. A criatura ataca o barco onde Dolphin Boy está, mas ele consegue escapar. Em seguida, o traidor tenta atirar nele, mas Snowball salva seu irmão e foge para longe. No caminho, o golfinho acaba ingerindo uma pequena quantidade de tinta e logo começa a adoecer. Na Ilha Vermelha, Vovó Zar e seu grupo já perceberam o que aconteceu e estão pensando em uma forma de resgatar o garoto, quando inesperadamente ele aparece com seu irmão. O golfinho já estava aceitando seu triste destino, quando o Zar pede que ele beba as lágrimas de Nahid e imediatamente Snowball é curado. Afim de desfazer o efeito da nuvem negra produzida por Octopus, Vovó Zar ordena que liberem toda a lágrima produzida por Nahid nos últimos dez anos. Em seguida, Dolphin Boy e seu irmão vão procurar reforços para a batalha. O capitão Mervarad pretende ajudá-los, então as mulheres emprestam seu navio para que ele possa lutar. No entanto, a embarcação está sem combustível, mas o problema está prestes a ser resolvido, pois sua esposa se aproxima da ilha. Enquanto isso, Dolphin Boy já conseguiu reunir dezenas de golfinhos para ajudá-lo a salvar o oceano e lidera seu grande grupo em um duelo contra Octopus e seu mestre. O grupo atrai seus adversários que estão sendo controlados pela tinta para as margens da Ilha Vermelha, onde as lágrimas de Nahid foram espalhadas. Dessa forma, eles conseguem livrar os peixes do controle de Octopus e ajudá-los a voltar ao normal. Agora que o mar não está mais contaminado, o capitão Mervarad decide dar um mergulho com seus amigos e Dolphin Boy pretende terminar o que começou. O jovem conta com a ajuda dos animais que salvou para capturar seus inimigos e impedir que eles continuem ameaçando a vida no oceano. Nesse instante, o polvo está no fundo do mar produzindo mais tinta para recuperar o controle das criaturas, mas os dois irmãos não pretendem permitir que isso aconteça. Enquanto os animais se unem para deter Octopus, Snowball e seu irmão se concentram em derrotar seu mestre, mas acabam sendo capturados. Tudo parecia estar perdido quando o capitão e sua equipe aparecem para ajudar e atacam o polvo mutante. Nesse momento, a criatura começa a sofrer modificações em seu corpo e fica ainda maior, adquirindo uma aparência aterrorizante. O monstrengue então ataca o navio de Mervarad e o destrói facilmente, fazendo com que todos os passageiros tenham que pular na água para se salvar. A essa altura, a criatura está totalmente fora de controle e acaba devorando seu próprio mestre. Com a destruição da embarcação, o mar fica poluído pelo combustível e um raio causa um grande incêndio na água. Portanto, os passageiros precisam pegar uma carona com os golfinhos para conseguir escapar. Nessa hora, Dolphin Boy avista Octopus nadando em direção à ilha e sabe que se ele chegar lá, nada mais será capaz de detê-lo. Então, o menino toma uma decisão arriscada e pede que seu irmão cuide de seus amigos, enquanto ele conta com a ajuda de uma baleia para ser arremessado na ilha. Vovózari e Nahid estão prestes a ser devoradas, quando Dolphin Boy aparece e salta na cabeça do polvo gigante. Minutos depois, começa a chover e ninguém sabe onde o monstrengue se meteu. O capitão Mervarad está preocupado com o menino e toca um instrumento para chamá-lo, onde quer que ele esteja. Enquanto isso, Dolphin Boy está no fundo do oceano. O garoto foi gravemente ferido em batalha, mas Nahid usou todo o seu poder para salvá-lo e entregá-lo para seu irmão. Após pegar o menino, Snowball nada para a superfície e entrega seu irmão para o capitão Mervarad. O jovem está desacordado, mas com a ajuda de seu amigo, consegue expelir toda a água de seus pulmões e volta a respirar. Depois de viver essa aventura que quase custou sua vida, Dolphin Boy e seu irmão ganharam uma nova família e passaram a viver na Ilha Vermelha junto com seus amigos. Por outro lado, Octopus voltou a ser um polvo como qualquer outro e agora precisará sofrer as consequências de todo o mal que causou ao polvo do mar. É galera, o que vocês acharam dessa história? Será que em algum dia Nahid se recuperará e poderá viver com seu filho? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo Recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho